Bom dia! Bom dia! No Conexão Ambiental de hoje, você vai conhecer a Mata do Paraíso e saber mais sobre as pesquisas que são desenvolvidas no local e o trabalho de preservação dos animais e plantas. O Museu de Zoologia da UFV utiliza animais empalhados para ensinar aos visitantes um pouco mais sobre a fauna brasileira. Onde você costuma descartar pilhas, baterias, lâmpadas e computadores velhos. Saiba qual é o destino correto do lixo eletrônico. Conheça a história do principal ribeirão de Viçosa, o São Bartolomeu, e confira como está a situação atualmente. E o Conexão Ambiental conversou com o biólogo e vereador Idelmino Ronivon para falar sobre a questão do mineroduto em Viçosa. O Conexão Ambiental começa agora! Um pedacinho de Mata Atlântica em Viçosa. Esse lugar é a Mata do Paraíso, que você vai conhecer na reportagem de Patrícia Souza. Formada por quase 200 hectares de terra, a Mata do Paraíso é um dos maiores fragmentos de Mata Atlântica preservada em Viçosa. O lugar abriga diversas espécies de fauna e flora ameaçadas de extinção. Já havia aqui Lobo Guará, Chagotirica, e tem diversos tipos de pássaros. Tem o trinca-ferro, que a gente trabalha muito, a gente luta muito aqui para a preservação, que é um passarinho que já está em extinção. A reserva pertence à Universidade Federal de Viçosa. O Departamento de Engenharia e Florestal supervisiona a estação de pesquisas, treinamento e educação ambiental Mata do Paraíso. Ela serve como um verdadeiro laboratório a céu aberto. Além de proteger as nascentes do córrego Santa Catarina, afluente do Ribeirão São Bartolomeu, a Mata do Paraíso contenda com o Grupo Géia, que realiza um importante trabalho de educação ambiental por meio de aulas, palestras e trilhas. Bem, o Grupo de Educação e Interpretação Ambiental, a gente faz um trabalho aqui de educação ambiental contínuo com as crianças da região aqui, não só de Viçosa, mas das cidades também. Os visitantes vêm aqui na Mata, a gente recebe, faz trilhas interpretativas, e através do contato direto com a natureza, a gente procura sensibilizar para as questões ambientais e para a preservação da Mata. Bem, eu convido a todos, quem não conhece, para conhecer, quem já conhece, para frequentar mais aqui, porque cada vez que você vem aqui é uma beleza diferente que você encontra, é um animal, é uma árvore que você gosta, é muito bonito aqui, e eu convido a todos a conhecer essa beleza. Os museus podem ser grandes aliados das escolas no processo educacional, onde descobrimos e conhecemos histórias. Em Viçosa, crianças e adultos têm a oportunidade de conhecer um pouco mais dos animais da fauna brasileira. Então, vamos lá. Amém. Amém. O museu está localizado na UFV, na Casa 32 da Vila Jeanette. Funciona de segunda a sexta-feira, em horário comercial. As visitas podem ser agendadas pelo número que aparece no vídeo. Aumenta o número de queimadas em Viçosa. Nesse ano, seis casos foram registrados na cidade. A prática traz graves danos ao meio ambiente, fragilizando o solo e podendo até carbonizar plantas e animais. A Polícia Ambiental alerta que a população só denuncia quando grandes áreas são afetadas. As queimadas são ilegais. Denuncie. Conheça onde descartar corretamente o lixo eletrônico. Confira também as mudanças ocorridas com o Ribeirão São Bartolomeu nos últimos anos. E ainda hoje, o biólogo e vereador Idelmino Ronivon conversou com a gente sobre o mineroduto da ferros. Não sai daí, a gente volta já. Computadores, celulares e outros eletroeletrônicos são caracterizados como bens de consumo não duráveis. Aqueles que têm tempo de vida limitado. Mas como descartar corretamente esses produtos sem prejudicar o meio ambiente? Eu fui conferir e você assiste agora na reportagem. O avanço da tecnologia tem diminuído a vida útil dos equipamentos eletrônicos. O desenvolvimento técnico faz com que os dispositivos tecnológicos fiquem mais baratos e acessíveis. Por outro lado, esse desenvolvimento traz também a necessidade de se atualizar, trocando os equipamentos eletrônicos mais antigos por versões de última geração. O problema é que muitas pessoas acabam descartando os objetos eletrônicos em lixeiras comuns, trazendo graves consequências ao meio ambiente. Música De acordo com um estudo realizado pela ONU em 2010, o Brasil é o maior produtor per capita de lixo eletrônico entre os países emergentes. Aqui são gerados meio quilo de lixo por pessoa por ano. Em seguida estão a China e México, que produzem cerca de 400 gramas de lixo por pessoa anualmente. O Brasil é o maior produtor per capita de lixo por pessoa anualmente. O serviço autônomo de água e esgoto de Viçosa é responsável por recolher e encaminhar os rejeitos eletrônicos à usina de reciclagem da cidade. O diretor de limpeza pública do SAAI explica como fazer o descarte correto. O telefone para agendar o descarte correto dos equipamentos eletrônicos está no vídeo. O período de chuva já começou e o aumento do número de casos da dengue também. Segundo a Prefeitura de Viçosa, até o mês de outubro já foram registrados 691 casos da doença na cidade. A Prefeitura de Viçosa pede que a sociedade se mobilize e abra as portas de casa para que os agentes de saúde credenciados possam fazer vistorias. A dengue é um problema de saúde pública e pode levar à morte. Quem vê o ribeirão São Bartolomeu atualmente, não imagina que antes se podia pescar nele. Confira na reportagem as modificações pelas quais o ribeirão passou ao longo dos anos. O povoado de Viçosa começou a se formar aproximadamente no ano de 1800. Os primeiros habitantes da região ocuparam as terras próximas ao ribeirão São Bartolomeu. As terras férteis, perto do curso d'água, fizeram com que os moradores pudessem plantar e se estabelecer. Em 1926, foi criada a Escola Superior de Agricultura e Veterinária, a atual UFV. A criação da universidade e o consequente aumento populacional gerou a construção de mais moradias, que nem sempre estão de acordo com as leis ambientais. A bacia hidrográfica do São Bartolomeu é responsável por captar a água das chuvas e é abastecer toda a extensão do curso de água. Com o crescimento urbano, o ribeirão passou por diversas intervenções que afetam diretamente o abastecimento da cidade. Com o crescimento urbano, o ribeirão passou por diversas intervenções. Legenda隻o Sônia Ruberti A Criação da Universidade da Universidade da Universidade da Universidade do Médiouele. Amém. O crescimento urbano, quando não planejado de forma sustentável, pode ser um problema. As construções próximas às nascentes podem comprometer a distribuição de água à população. A urbanização e a poluição deixaram São Bartolomeu no estado em que ele se encontra hoje. A falta de cuidados com o ribeirão faz com que ele seja um incômodo para as pessoas que moram perto das suas margens. Mas nem sempre foi assim. Amém. A população e as autoridades de Viçosa precisam estar atentos às atuais condições do São Bartolomeu para evitar danos maiores no futuro, como o racionamento de água. É preciso pensar maneiras mais sustentáveis de desenvolvimento, porque isso é importante para a qualidade de vida tanto da população quanto do próprio ribeirão. E a seguir, uma entrevista com o vereador e biólogo Idelmino Ronivon para discutir as questões que envolvem a passagem do Mineiroduto por Viçosa. Não perca, a gente volta já. Com aproximadamente 400 quilômetros, o Mineiroduto da Ferros tem previsão de passagem por Viçosa. A obra vai ligar Congonhas, em Minas Gerais, ao porto de Presidente Kennedy, no sul do Espírito Santo. A situação do Mineiroduto em Viçosa tem preocupado a população local, que teme pela destruição ambiental. E para esclarecer o assunto, eu conversei com o professor e vereador Idelmino Ronivon, que está à frente da campanha pelas águas. Vamos conferir. Obrigado. 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 O programa de hoje está chegando ao fim. Obrigada por sua companhia e até o próximo Conexão Ambiental.